Eu tô vendo muita gente na internet brincando com essa coisa de tire list, e aí eu decidi fazer a minha tire list dos jogos principais da franquia Tomb Raider. Talvez esse vídeo seja um pouco polêmico? Talvez sim, talvez não? Vem conferir comigo. Vale lembrar que eu tô fazendo essa análise com base na definição da franquia Tomb Raider, ok? A definição da franquia Tomb Raider. Os jogos da franquia que se afastam dessa definição, obviamente, vão ganhar notas mais baixas, por assim dizer. Não significa que são jogos ruins, nem nada do tipo, ok? Vamos pra lista pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos começar, obviamente, pelo Tomb Raider 1, a origem de tudo. É um jogo memorável, é um jogo marcante, um jogo esplêndido. É por isso que ele fica no S, sem sombra de dúvida. É o marco inicial da franquia Tomb Raider, é onde tudo começou, e é um jogo muito bom. Pensa num jogo bom, é o Tomb Raider 1. Um jogo perfeito, sem defeitos, é uma obra-prima. Tomb Raider 2, onde colocar o Tomb Raider 2? Cara, o Tomb Raider 2, ele acaba sendo, de certa forma, um upgrade do Tomb Raider 1. Em questão gráfica, em questão de jogabilidade, ele tem muitas melhorias. Tem gente que acha que ele é melhor que o 1, tem gente que não acha que ele é melhor que o 1. Isso vai entrar muito numa questão de gosto, mas, sem dúvida, ele tá na categoria S, sem sombra de dúvida. Cara, Tomb Raider 2, cara, não tem como. Ele pode não ser o meu favorito da era clássica de Tomb Raider, mas ele, com certeza, é Rank S. Com certeza. Tomb Raider 3, muita gente gosta dele, muita gente não gosta. Eu, particularmente, acho ele muito legal. Ele dá uma diferenciada comparado ao Tomb Raider 2. Ele volta pra aquele senso de exploração. Ele tem uma exploração muito densa, muito boa, muito imersiva. Ele, com certeza, é um S também. Mas, na minha opinião, eu coloco o Tomb Raider 3 aqui. Porque o Tomb Raider 1 é a obra-prima. O Tomb Raider 1 é perfeito. O Tomb Raider 2, eu acho ele legal também, mas eu não acho ele mais legal que o 1. O 3, ele já me agrada um pouco mais comparado ao 2, ok? Isso não significa que eu não gosto do 2. Eu gosto. Mas o 3, eu acho que, nesse quesito, ele me agrada um pouco mais. Tomb Raider The Last Revelation, o Tomb Raider 4. Cara, Tomb Raider 4, ele é um querido meu. É o ápice da era clássica. Ele é, tipo, muito bom. Gosto muito dele. O Tomb Raider 4, eu já acho que ele pega tudo aquilo que o Tomb Raider 1 criou e ele deixa tudo mais intenso de uma forma boa. De uma forma Tomb Raider. Um jogo de exploração e quebra-cabeças com um pouco de ação, sim. Tomb Raider 4 tem, assim, a sequência de ação dele bem bacaninha. Até, tipo, na dosagem certa, por assim dizer. E ele, com certeza, é um rank S. Sem dúvida. Mas eu coloco o Tomb Raider 4 aqui, ó. Eu acho que o Tomb Raider 4, ele... Assim, nenhum Tomb Raider depois do 1 supera o 1, na minha opinião. Mas o 4, cara... O 4, pra mim, ele é aqui. Eu coloco ele depois do 1 e antes do 3. Eu gosto muito do Tomb Raider 4. Gosto mesmo. Tomb Raider Chronicles. Cara, a primeira crise na franquia Tomb Raider. Ele é um jogo muito curto. Muito curto mesmo. Ele é um jogo menor que o Tomb Raider 1, que é o primeiro Tomb Raider e, até então, o menor Tomb Raider que existia. Ele é muito linear. Eu colocaria o Tomb Raider Chronicles no A. É, no A. Eu coloco ele no A por causa do seguinte. Como eu falei, ele é um jogo mais linear, mas ele tem um detalhe, um detalhe muito importante que, pra mim, faz muita diferença. Todo Tomb Raider clássico tem a famosa fase tutorial, ok? Que é pra ensinar os jogadores a jogarem o jogo antes de partirem pra aventura principal. O Tomb Raider Chronicles, ele não tem uma fase tutorial. Ele tem uma área tutorial, que é muito legal. Porém, a Lara explica errado algumas coisas nesse tutorial. Explicar errado, pra mim, é algo muito sério. Então, tem pulos que a Lara ensina que o jeito que ela ensina, na verdade, não vai funcionar tão bem. São detalhes, ok? E detalhes que nós, fãs de Tomb Raider, nem percebemos. Mas a gente tem que parar pra pensar que o Tomb Raider Chronicles pode ter sido o primeiro Tomb Raider pra alguém. E esse alguém, se seguir o tutorial do Tomb Raider Chronicles, ele provavelmente aprendeu a jogar errado. Isso é uma coisa que eu vou explicar com mais detalhes quando começarmos o detonado do Tomb Raider Chronicles aqui no canal. Não perca essa. E agora chegamos pro polêmico Tomb Raider The Angel of Darkness. E olha só que interessante aqui, galera. Eu coloquei dois ícones do Tomb Raider The Angel of Darkness. Um pro PS2 e um pro PC. Porque tem diferença entre essas versões. A versão de PS2 e de PC. Por causa disso, eu vou colocar as duas versões aqui. Porque é basicamente como se eu estivesse falando de dois sistemas de gameplays diferentes, ok? O Tomb Raider The Angel of Darkness pra Playstation 2. Cara, o Tomb Raider The Angel of Darkness, ele já é um jogo com problemas, ele é um jogo incompleto. Nem os desenvolvedores estavam satisfeitos com o resultado final do jogo. Mas ainda assim, ele é um jogo muito bom. E ele tem uma coisa diferente do Chronicles. Mesmo ele sendo um jogo incompleto, ele tem um tutorial completo. Tudo que a Lara explica no tutorial está correto. É muito bom. E isso é fundamental pra um jogo. Ele tem uma história fantástica. Ele tem um gráfico muito bom pra sua época. Ele tem ainda o foco na franquia Tomb Raider. Ele ainda tem aquele gostinho de Tomb Raider. Ele tem um gostinho sombrio de Tomb Raider, mas muito bom. Uma trilha sonora fantástica. Infelizmente, ele não é um S. Mas ele com certeza é um A. A, ó, 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 tão querendo jogar pro B e não. Ele é um A. E eu ainda coloco a versão de PS2 aqui. Eu coloco ela superior ao Chronicles. Eu ainda coloco. Até porque tem gente que diz que o Tomb Raider Chronicles tem bugs que matam a sua experiência. Principalmente na última fase do jogo. Eu nunca tive problemas com esse bug, ok? Nunca tive problemas com o Chronicles. Mas teve gente que já reclamou de bugs que impedem você de zerar o jogo. O End of Darkness não tem isso. Ele pode ser incompleto. Ele pode ter os problemas que ele tem. Mas nenhum bug do jogo impede você de zerar o jogo. Sem falar que as pessoas que falam mal do End of Darkness são aquelas pessoas que nunca jogaram o jogo, entendeu? Vão na onda da opinião alheia. São pessoas que não têm opinião própria. Se fulano diz que é ruim, então eu não vou jogar porque é ruim, entendeu? Eu não vou jogar esse jogo, entendeu? Eu sou fresco, eu sou nojento. Eu não tiro minhas próprias conclusões, entendeu? Quem critica esse jogo nunca jogou. Essa é a verdade. E a verdade dói. Tomb Raider The Angel of Darkness pra computador. Cara, a versão de PC tem uma gameplay diferente da versão de PS2. No PS2 a Lara não se comporta como um tanque. Na versão de PC ela se comporta como um tanque. Mas a versão de PC desse jogo realmente tem alguns bugs e problemas que podem interferir na sua experiência de jogo na questão de gameplay. Por causa disso eu coloco ele no ar, mas eu coloco ele depois do Chronicles. Eu coloco ele aqui, bonitinho, sem problema nenhum. Porque mesmo assim ainda é um jogo na versão de PC que dá pra você jogar tranquilamente. Você só tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas é aquela história, se você jogou Tomb Raider clássico no controle tanque, você joga o Angel of Darkness no controle tanque na versão de PC sem problema nenhum. É porque ele realmente na versão de PC tem alguns bugs que você não encontra na versão de PS2. Por isso que a versão de PS2 pra mim é superior. E aí a gente chega pro Tomb Raider Legend. Cara, Tomb Raider Legend. O Tomb Raider Legend foi o primeiro Tomb Raider feito pela Crystal Dynamics. Tem muita gente que gosta dele, mas eu acho ele um jogo muito curto. E isso pra mim é um problema muito sério. Tem gente que diz, né? Ai, o Tomb Raider Legend é só um jogo curto, mas esse é o único problema dele. Mas pra mim já é um problema muito sério. O Tomb Raider Legend pra mim ele é um jogo bom, ele é um jogo legal. Mas em questão de Tomb Raider ele pra mim dá uma pecada. Então eu coloco ele no B. Ele vai pro B. Ele vai pro B. O Angel of Darkness incompleto entrega mais do que o Legend. O Tomb Raider Legend tem aquela gameplay que qualquer um pode jogar. Uma criança de 8 anos joga esse jogo. Um idoso de 80 anos joga esse jogo. É uma gameplay que qualquer um pode jogar, sem problema nenhum. Mas é aquele jogo que te cativa nos primeiros 10 minutos. E depois de 15 minutos você zera, entendeu? Isso pra mim não rolou, cara. Não rolou. Gosto do Tomb Raider Legend, mas não tanto assim. Tomb Raider Anniversary. Lançado no ano seguinte. 2007 é o remake do Tomb Raider 1. Eu gosto muito do Anniversary. Gosto mesmo. Bem mais do que o Legend, pra falar a verdade. Mas ele não é um remake que superou o original. Ele não é. Ele acaba respeitando muita coisa do original. Mas por outro lado ele também não respeita muita coisa do original. Mas eu gosto muito dele. Ele não é um jogo ruim não. E eu também não acho ele um Tomb Raider ruim. Ele não fica no S. Mas ele também não fica no B. Então eu vou deixar ele aqui no A. Tá? Vou deixar ele aqui. Talvez eu deixo ele aqui depois do End of Darkness. Não. Talvez aqui ou aqui. Não. Eu acho que eu vou deixar o... Eu vou deixar o Anniversary aqui. Porque é um outro conceito de jogo também, né? É um outro conceito. Uma outra pegada de Tomb Raider. E aí a gente chega no Tomb Raider Underworld. Cara, o Tomb Raider Underworld pro Xbox 360, no caso, né? PS3, PC, Xbox 360, Next Generation, né? Cara, o Underworld, ele tem ali os seus defeitos também. Mas eu gosto muito dele. Inclusive, ele e o Anniversary ficam competindo ali. O meu favorito da trilogia LAL, ok? Cara, eu vou deixar ele no A. Talvez eu coloque ele aqui. Talvez. Talvez eu coloque aqui. Então, cara, aí vai muito da minha opinião. Mas eu também não sei dizer, cara. Porque tem horas que o Anniversary me conquista mais. Tem horas que o Underworld me conquista mais. E eles ficam nessa briga eterna pra ser o meu favorito da trilogia LAL. Mas uma coisa é indiscutível. O Underworld de PlayStation 2, cara, isso pra mim é um D. Um D, cara. Nossa senhora. Essa versão do Tomb Raider Underworld, pra mim, é ruim demais. Ruim. É um jogo ruim. Não é só um Tomb Raider ruim. É um jogo ruim. É uma vergonha pra franquia Tomb Raider essa versão, cara. É um crime essa versão. Só existe uma pessoa na minha vida que fala bem desse jogo. E essa é a única pessoa que eu deixo falar bem desse jogo. Carlito, se você estiver me assistindo, um beijo pra você. A franquia Tomb Raider não estava indo bem das pernas. Estava numa situação um pouco ruim. Aí a Square Enix compra o Balakubak. E a gente tem Lara Croft and the Guardian of Light. Cara, Lara Croft and the Guardian of Light, ele mantém muita coisa. Muita coisa do Tomb Raider Anniversary, por exemplo. Sabe? Essa coisa de você pegar um item-chave, abrir uma porta. Ele tem quebra-cabeças pra você resolver. Tem muito combate nesse jogo. Tem muito combate mesmo. Porque ele é um jogo arcade, né? É um jogo de câmera isométrica. Ele tem uma outra pegada. Tanto é que ele nem é chamado de Tomb Raider. Ele é chamado de Lara Croft. São uns spin-offs, ok? São jogos que nem os fãs de Tomb Raider ligam tanto pra ele. Eu particularmente gosto muito, mas... Eu também não ligo tanto. Por causa disso, eu vou deixar ele... Cara, é difícil, cara. Porque assim, eu colocaria ele no C. Mas eu ainda acho Lara Croft and the Guardian of Light mais completo que o Legend. Só que o Legend, por ser um jogo de terceira pessoa, de você poder dar acrobacias, aquela coisa toda... Ele acaba sendo muito mais cativante. Ele acaba sendo muito mais marcante. Cara, eu vou colocar o Guardian of Light no B. Mas eu vou colocar ele depois do Legend. É, deixa ele ali. Ele não é um jogo ruim também, mas ele também não tem muito a ver com Tomb Raider. Apesar de ter muito a ver com Tomb Raider. É, só quem jogou entende o que eu tô dizendo. Aí a gente chega no polêmico Tomb Raider 2013. Cara, ele de Tomb Raider só tem título. Ele não tem mais nada de Tomb Raider. Não tem nada a ver com a franquia Tomb Raider esse jogo. É um bom jogo. É um ótimo jogo. Esse jogo, eu até costumo dizer que ele é o mal necessário. A franquia tava precisando de uma agitação, de uma polêmica. E o Tomb Raider 2013, ele dá essa polêmica pra franquia, entendeu? Eu coloco ele, eu coloco ele no C. É, eu coloco ele no C. Porque ele tá no mesmo nível que o Tomb Raider Legend, na minha opinião. Só que o Tomb Raider Legend, a Lara ainda tá acrobata, ela ainda tá com as duas pistolas. Ela ainda tem aquele senso de humor legal. Agora, no reboot não tem realmente nada disso. A Lara Croft nesse jogo não tem nada a ver com a própria Lara Croft. Apesar de eu ter comprado a ideia, de eu ter aceitado essa ideia de origem da personagem. Ele vai pro C. Não é um jogo ruim, mas ele vai pro C. Ele realmente só consegue ser melhor que o Underworld de PS2. Cara, aquilo é um crime. E aí, em 2014, a gente tem Lara Croft and the Temple of Osiris. Ele segue a mesma pegada do Guardian of Light. Cara, o Lara Croft and the Temple of Osiris... É um jogo também que não cheira e não fede. Tem muita gente até que prefere o Guardian of Light do que esse. Ele mantém a mesma pegada do Guardian of Light, só que assim... Ele tem quebra-cabeças bem mais fáceis de serem resolvidos. A grande novidade dele é que você pode jogar com quatro jogadores. No Guardian of Light você só podia jogar com um jogador, né? Você e mais um, ou seja, co-op, né? O Templo de Osiris já é de quatro jogadores. Cara, eu vou colocar junto com o seu antecessor aqui, o Guardian of Light. Só que o Guardian of Light fica na frente. Eu vou deixar desse jeitinho aqui. Desse jeitinho. É porque assim, esses dois jogos, galera, como eu falei, eles são jogos de câmera isométrica. E justamente por ser um jogo de câmera isométrica, ele não agrada nem os fãs e dificilmente agrada o público genérico de videogames, entendeu? Os heterotópicos que gostam de videogame e que jogam a qualquer coisa. Mas ainda assim, eles têm essa coisa de caça ao tesouro, de quebra-cabeça, por mais que seja quebra-cabeças bem fáceis. Eu vou deixar ele aqui no B. E agora a gente tem o Lara Croft Go. Cara, o Lara Croft Go, ele era um joguinho de celular. Um jogo de celular pago. Só que o jogo cativou tanto a galera, que os desenvolvedores decidiram lançar esse jogo nas demais plataformas. Então você também encontra esse jogo na Steam, você encontra no PS4, no Xbox. Você pode jogar esse jogo nos consoles modernos, se você quiser. Por causa disso, por ele ser um jogo extremamente cativante, por ser um jogo muito bom, e eu mesmo gostei muito desse jogo, ele tem quebra-cabeças muito bons. Eu coloco ele no ar. Eu coloco ele no ar. Ele realmente foi aquela surpresa que ninguém pediu e que realmente agradou, entendeu? Ele realmente cativou a galera. Ele realmente é um jogo muito gostoso de jogar. Cara, é incrível como um joguinho de celular sem intenção nenhuma cativa muito mais a galera, né? É, enfim. E aí a gente chega em Rise of the Tomb Raider, lançado também em 2015, se eu não me engano, né? Cara, o Rise of the Tomb Raider, em questão de jogo, eu acho ele melhor que o 2013. Eu acho, eu já falei isso em vídeos aqui no canal. Eu tive uma decepção muito grande com esse jogo, ele realmente foi um jogo que me desapontou muito. Eu tava esperando por A, e o Rise of the Tomb Raider é C, entendeu? Ele é C, e é por isso que eu coloco ele no C. Mas, eu ainda coloco ele aqui, na frente do 2013. Eu acho que foi em questão de design de jogo, entendeu? O Tomb Raider 2013, ele tem muito tiroteio, é muito pá, 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 pá o tempo todo. E o Rise of the Tomb Raider também. Só que o Rise of the Tomb Raider, por ter cenários maiores, você tem aquela exploração um pouco mais gostosa, um pouco mais calma. Então, a sequência de ação do jogo, ela tem, assim, um espaçamento grande, dependendo do como você joga. Se você sair jogando correndo, você vai ter sequência de ação tão frenética quanto o 2013. Mas, se você parar, explorar o cenário, pegar os coletáveis, aquela coisa toda, por mais que eu deteste esse tipo de elemento nos jogos, ele ainda é mais tranquilo que o 2013. Então, eu acho ele ainda melhorzinho que o 2013. E aí, a gente tem o Shadow of the Tomb Raider em 2018, se eu não me engano, né? E, cara, ele com certeza é categoria C, porque, assim, a trilogia do reboot por si só não tem nada a ver com o Tomb Raider. Absolutamente nada a ver. Mas, o Shadow of the Tomb Raider, ele ainda tenta se aproximar de um Tomb Raider. Por isso, eu coloco ele em primeiro lugar aqui. Eu acho que ele, de todos os três, no quesito Tomb Raider, ele é o melhorzinho. Entendeu? Ele é o melhorzinho. O roteiro do Tomb Raider 2013 é o melhor roteiro pra mim da trilogia do reboot. O Rise tem um roteiro pra mim muito fraco. O Shadow tem um roteiro pra mim ainda que é um pouco mais fraco. Só que o Shadow of the Tomb Raider em level design, em design de Tomb Raider, ele pra mim me agrada mais. E agora que o pessoal tá tendo acesso com mais facilidade às expansões dos clássicos, é claro que eu vou colocá-las aqui também na minha tire list. O Tomb Raider 1 Gold. Cara, o Tomb Raider 1 Gold, ele é literalmente uma continuação do Tomb Raider 1, mas ele tem poucos momentos marcantes. Ainda assim, ele é muito bom. Eu gosto dele. Ele é o mais fraquinho dos três, na minha opinião. O mais fraquinho? Ah, talvez. Eu vou colocar ele no S, ok? Mas ele não vai ficar nessa categoria. Ele provavelmente vai ficar em outras categorias, ok? Mais pra lá ou mais pra cá. O Tomb Raider 2 Gold, ele mantém a mesma pegada do Tomb Raider 2. A mesmíssima pegada do Tomb Raider 2. Muito inimigo, muito combate. Não tem cenários tão marcantes assim, tirando aquela da Cachoeira de Ouro, que é ouro derretido mesmo, que tem umas ruínas. Nossa, aquele cenário é muito legal, cara. É bem marcante aquele cenário. Bom, ele ainda se trata de uma expansão, então ele fica no S, tá? Ele fica no S, só que eu acho que o Tomb Raider 1 ainda é mais ponderado nesse quesito. Agora, o Tomb Raider The Lost Artifact. Ah, não, galera. Não, 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 não. Essa expansão é o S e eu acho ela a melhor expansão que existe. É a melhor expansão dos clássicos que tem, na minha opinião. É o Tomb Raider 3 Gold, The Lost Artifact. Cara, supimpa. Genial. É isso pra mim. Não tenho o que questionar. É a melhor expansão que tem da era clássica. E atualmente nós estamos jogando o remaster de Tomb Raider. Cara, eu ainda não zerei os três jogos no remaster. Eu ainda tô no Tomb Raider 2. Eu tô na metade do Tomb Raider 2. E assim, cara, eu só tenho elogios a respeito do remaster. Com certeza é S. Com certeza é S. Porque afinal de contas, gente, o remaster não existiria se não fosse pelos jogos originais. Ok? Então eu não vou colocar o remaster, por exemplo, aqui, ó. Opa. Eu não vou colocar o remaster na frente de todo mundo. Porque ele não existiria se não fosse pela era clássica. Ele é bom. Ele é bom. Então eu coloco ele aqui, ó. Eu coloco ele no rank S. Mas porque ele só existe porque todos os outros que estão antes dele existem também. Se eu parar pra analisar minha tire list, tem algo que eu mudaria? Deixa eu pensar aqui um pouco. Cara, se eu fizesse alguma alteração nessa lista, eu acho que a única alteração que eu faria... Seria dos spin-offs. Eu colocaria o Guardia of Light e o Templo de Osiris na categoria C. Porque assim, eles até tem uma vibe Tomb Raider. Eles até tem. Mas não é o carro-chefe. Não é uma coisa tão marcante assim. E eles são jogos totalmente esquecíveis. Ok? Totalmente esquecíveis. São jogos que não agradam tanto assim os fãs. Os fãs não fazem tanta questão desses jogos. E são jogos que nem os jogadores genéricos fazem questão, entendeu? Sabe aqueles jogadores genéricos que só joga Resident Evil 4? Só joga GTA porque é hashtag jogão de alguma coisa, né? Que joga de tudo, mas não entende de nada? Esses heterotope do mundo dos games, nem eles fazem questão desses jogos, entendeu? São realmente jogos bem esquecíveis. E o Tomb Raider Underworld de PS2 é um jogo da franquia que precisa ser esquecido. Meu Deus do céu, aquilo é um crime. Um crime. Eu acabo fechando essa a minha tire list sobre os jogos principais da franquia Tomb Raider. Vocês gostaram da minha lista? Não gostaram? Discordam? Concordam? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários porque eu vou adorar interagir com vocês sobre isso. Vale lembrar que aqui no canal você encontra uma playlist com todas as minhas análises completas de cada Tomb Raider que a gente zera aqui no canal. Se você quiser saber mais a minha visão crítica a respeito desses jogos, é só você clicar na playlist que tá aparecendo na tela pra você. Um grande beijo e até a próxima. Fui!